Bom dia, 9, 8 horas e 36 minutos, dia 24, estamos retornando aí da missa Estamos aqui na bike Absolute, comprado ontem, já estou no Estradão, no Longa Costumo usar minhas MTB em asfalto, não gosto de trilha Então, foi isso aí, um acidente Aí, o cara subiu o canteiro aí Embriagado talvez, não sei, não posso julgar Normal que não está, né? Está aí a esfera dos speed Speedeiro Eu não sei como é que um cara sobe No cantero desse daí, 30 centímetros e não capota o carro, viu? Não dá para entender Não, o vinho é bom Com certeza a pessoa vai fazer um negócio desse Flagrante aí, né? Isso aqui é muito perigoso Eu, pelo menos, já vi barbaridades aqui Eu, como ciclista Eu não indico ninguém fazer ciclismo aqui Melhor o Beach Park Vai e volta ali no circuito Perigoso aqui Bike boa Comprada ontem Quadro 21 Absolute Conforto danado Escolhi a Quadro 21 Pelo conforto, né? Vou utilizar ela como passeio Apesar de andar bem, né? Coroa pequena, 36 Muito boa para a subida, né? Para esses sprints aí Essa velocidade máxima aí Já não é boa Eu mandei colocar a coroa pequena Que é só para passeio E já anda muito bem 36 para o 14, né? Estamos dirigindo aí para Fortaleza E Guatemi Estamos vindo ali pra Inha Aquiraz na Missa E Guatemi Valeu, te volto aí a qualquer momento aí